Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o chefe e estamos aqui galera no beta fechado do Sexta-feira 13, mano Um negócio muito macabro, muito cabuloso galera Um jogo muito rápido, muito divertindo pra caramba, jogando com a galera aí Tá galera, aqui é onde a gente escolhe os personagens A gente temos essa aqui, temos a primeira Temos aqui a segunda, level 10 Esse aqui é level 18, esse aqui já vem desbloqueado Vem essa, vem esse doidão aqui que grita no começo, vocês vão ver Tem esse aqui, level 5, esse aqui é sinistro E tem essa aqui, que a estamina dela é melhor Conforme você vai ganhando aqui, vai liberando algumas coisas Eita, já vai começar ali galera Vai começar mano Vai começar o bagulho aqui, com um negócio assim nesse que eu vou mostrar as skins do Jason Bora vozem, mas fica pra próxima Olha aí, aah, essa senhora hein galera Olha isso cara, broke window, run, damage congelers Caramba, então vamos aqui galera, já estamos entrando na partida e bora lá né Então vamos lá galera, entrando na partida aqui ó Começa aqui com essa pequena sinazinha aqui, violenta aqui Olha aqui pra você ver aqui galera Olha isso O Jason é um top mano Meu Deus cara Matou insano hein cara Vamos ver quem que a gente vai ser né velho O Jason é o shift tier, sempre tem um ali Ele é o Jason Então vamos aqui galera Galera, tem vários jeitos de a gente escapar Tem como a gente escapar nos carros Aqui é o mapa, aqui é a localização dos carros E outra, tem como a gente ligar pra polícia Tá galera, aqui toda vez que a gente ligar pra polícia Cara, é... Demora 5 minutos Deixa eu aguentar aqui dentro da casa Deixa eu fechar aqui galera O negócio aqui é macabro Boa, fechei ali, boa Cheguei uma chave de fenda Opa, tem uma armadilha Não, 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 não Não era pra me ter armado aqui não Não era pra me ter armado aqui velho Isso, peguei aqui, deixa eu armá-lo aqui galera No rumo da porta Deixa eu ver aqui Bem aqui no rumo da porta Não, velho Deixa eu armar essa parada aqui Boa Isso Deixa eu armar aqui bem no rumo da porta Porque aí o cara pode quebrar essa porta aqui galera Entendeu? Vamos procurar aqui galera Porque pra gente ligar o carro Pra gente escapar de carro galera A gente tem que achar a chave Achar a bateria Opa, deixa eu pegar essa parada aqui mano Deixa eu ir aqui cara Eu acho que fica Uma casinha mais do meio velho Vai lá pro meio O negócio é sempre a gente andar mais de boa aqui galera Não andar muito negoçado não velho Porque senão O cara vê a gente e já era velho Ele tem como ele escutar Os passos da gente Tá galera Deixa eu dar uma corridinha aqui velho Calma Deixa eu guardar a estamina aqui Porque se o cara Se o cara chegar pra esse Se eu não me engano Ah fica por aqui cara É aqui ó Eu vou lá velho Vou lá no meio Só pra não poder ligar galera Lá pra polícia velho Comandando mais com calma Acho que vou focar mais Ligar pra polícia galera Vou focar e ligar pra polícia mano Isso 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 Estamos indo no lugar certo E ali ó Vamos aí com calma Vamos com a malandragem aqui galera 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 então Eu estou jogando esses dias aí Tá Estou curtindo bastante o jogo em si Ele tem uma dinâmica muito boa galera Tá A gente se diverte muito jogando com os amigos Dá pra gente jogar com os amigos ali tranquilo Dá pra gente se divertir muito velho E Tipo O maior problema que eu achei Por agora Ué não é que não É que é o celeiro do Jason Que é o celeiro Não é aqui que está o negócio Onde é que está velho Não lembro Eu acho que é por aqui então É aqui ó Caramba é aqui ou é ali Por aqui sim A gente já vamos dar uma passada aqui Pra ver o que a gente acha aqui O maior problema é de achar partidas Tá galera Pra encontrar partidas Tá tipo assim Um pouco complicado Tá Porque está demorando bastante Pra poder achar as partidas e tal Como é que a gente acha aqui Tem um negócio ali Opa Tem gasolina aqui velho Tem gasolina aqui Deixa eu pegar gasolina Tem um carro Vem ali ó Eu vou preparar logo o carro Né velho Porque vai que Ó Tem um carro vindo ali Tem um carro bem aqui velho No carro Dá pra escapar dois Tem que ter a chave A bateria E a gasolina Vem qual que a gente vai conseguir escapar Vai pra lá velho Vai pra lá mano Aqui já colocou tudo velho Aqui o cara já colocou tudo velho Tá achando só Caçando só a chave velho E o cara já passou por aqui mano Ah é aqui É aqui É aqui velho Que tem O cara tá me chamando O cara tá me chamando Que larga essa parada aqui velho Olha essa musiquinha Significa que tá perto velho Pegou o cara ali velho Vaza, vaza, vaza... Vaza, vázi, vázi, vázi... Eu estoufield para casa Vai me pegar.. Ai, eu vou chegar atrás de mim galera Corre, corre, corre... Corre velho! Corre velho! Corre mano! Ele estava atrás de mim velho Escapei, escapei hein galera Consegui escapar dele mano Que a musiquinha quando dá aqui é negócio Aí é que a musiquinha galera É porque tá... Tá perto da gente velho Deixa eu recuperar minha estamina aqui ó E aquele ponto vermelho tá parecendo um mapa aqui Do lado direito aqui galera Na parte de baixo Aqui ó Aqui é onde ele tá velho Ele tá ali ó, entendeu? Ele tem que vazar mano Tem que dar um jeito velho De ligar Só que eu não lembro Onde é que liga A polícia velho Não, é ali naquela casa ali Só que eu tenho que ligar Consertar o... O... Ali lá, ali lá Ali lá, se vive passando E passou, passou velho Olha lá Ele tá com o relatório de alguém ali velho Ó Deixa eu ver aqui no mapa aqui Não vai mostrar ele Ele tá com o relatório de alguém que tá dentro da casa velho Tem como ele ver galera Onde que tá a galera sabe Eu recuperei minha estamina velho Eu recuperei minha estamina velho Porque é coisa do cor dela Mas a galera tá focada em achar a chave velho Porque é coisa do cor dela Mas a galera tá focada em achar a chave velho Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ó Ele tá bem ali, ele tá bem ali galera, ó Ih, vai matar, vai matar Fica escondido aqui, cara O cara pelo jeito tá dando nega nele ali velho Ó, cara Tá do meu lado velho Tomara que ele não venha velho Nossa, se eu não fizer nenhum barulho cara Ele não vai vir Velho, eu tenho que sair daqui velho O que que eu vou fazer? Vou correr velho Vou correr velho Vou correr, eu vou sair daqui galera Vou sair... Ah, chamaram a polícia, chamaram a polícia Chamaram a polícia galera A polícia, ela aparece lá em cima galera, ó Por aqui sim, ó De lá de cá ou de lá de lá Tá? Aí tem que esperar aqueles 5 minutos ali velho Caramba, sei lá Para Não vai chamar a atenção do Jayz aqui mano O WhatsApp tá ligado aqui e não para velho Corre Corre Vou sair atravessando igual louco aqui velho Vê se não tá indo... Não tá indo no lugar certo não Por aqui sim, ó Vamos mais na calma agora Na manhã aqui e tal Tem um cara atrás de mim aqui ó Boa O Jayz passou aqui Vamos ter essas portas quebradas aí Vamos ter essas portas quebradas aí Foi o único Jayz passou galera Vamos, 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 vamos Até lá vai dar tempo velho Até lá vai dar tempo galera Vamos chegar lá em cima velho Ó, o cara tá indo pro mesmo rumo que eu Esse cara aí galera, ó Que passou aí agora ó Né? Que tá com... Com aquela doze ali nas costas O que acontece? Quando uma pessoa morre, tá? Quando uma pessoa morre Deixa eu perguntar aqui Estamos aqui perto, ele vai aparecer por aqui ou por lá de cá Melhor é ficar na bifurcação aqui ó Porque aí você corre pela mesma distância do lado de lá Tá todo mundo postando nesse lado de cá Então vamos ficar aqui velho ó Vamos ficar por aqui Vai que ele aparece aqui né Vai que a polícia aparece por aqui Aí galera, toda vez que uma pessoa morre Você vai lá E tem tipo aqueles rádios amador Sabe, aqueles de barco E tal, que a gente entra em contato com o outro Um com o outro lá no barco e tal Então Você pega e chama ele Aí quem morreu Vira e ele renasce novamente Tá galera Deixa eu ver aqui né Estamos muito perto aqui O cara vai vir aqui mano Cara, eu posso estar enganado Mas a polícia não vai vir lá de cá velho Vai vindo aqui ó Já vou ficar lá no meio pra lá velho Eu achei que eles ficaram no lugar muito Deixa eu ficar mais aqui ó E eu acho que ela vai vir de cá galera A polícia ó Vamos só esperar aqui o tempo aqui que a gente vai ver Falta É Um minuto e pouco Fica ali no canto direito Ou no canto esquerdo tá galera Um minuto É lá naquela casa aqui tá Você pode rodear a casa aqui Que vai ter um negócio pra você consertar Tá Um negócio tipo uma coisa elétrica Ou coisa do tipo se eu não me engano E Você vai subir uma escada Nessa casa aqui Vai ter um telefone lá em cima Tá galera É o telefone mais perto que eu achei velho Eu não sei se Se tem outro telefone Porque eu não vi Não deu pra mim ver todo o mapa em si Porque o mapa é bastante grande galera ó Dá pra gente se esconder pra caramba e tal Desculpa pela gripe aí galera O negócio tá tenso Olha aí galera Tá quase Tá quase mano Se a polícia vim do lado de cá Vai tá easy velho Deixa eu ver aqui Olha bem que esse killer aqui é bem fraco hein velho Matou só um Matou só um mano Ó Ó Os caras falando ó Os caras falando ó Os caras falando easy Falei easy ali também EZ 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 Mas se a gente ficar conversando assim galera ó Ele Ele Dá pra ele escutar Tá Só que ó Matou mais um cara Boa ó A hora da verdade chegando hein 4 3 2 1 Olha lá Olha lá O que que eu falei Agora é perna pra quem tem velho Agora é perna Agora é perna pra quem tem galera O que que eu falei que vim do lado direito É Ele está bem ali Tá bem ali Ta bem ali Tá bem ali Tá bem ali Ela viu um corpo ali e ela fica louca Ele vai vir não? Cadê os outros? Cadê os outros? Cadê os outros? Tem um correndo ali Matou só dois O Jizz está vindo atrás Vou vazar Ele pode teletransportar Eu não cheguei a jogar com o Jason ainda Não sei como é que é As paradas dele Mas ele pode teletransportar para cima de você Vamos ver a visão desse cara Que ele está mais perto da saída Tem esse Olha o Jizz Olha o Jizz O cara que bate no Jizz Ela morreu Já era Caramba Que sofrência Outro cara está chegando Outro cara está chegando Assustou com o corpo também Vaza Vaza O Jizz está vindo Olha o Jizz 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 Agora Quando ele tenta chegar perto lá Você viu isso galera Quando o Jizz chega perto A polícia Atira nele e desmaia O mesmo acontece Com aquele personagem A gente pega Que tem aquela 12 nas costas Se ele fica perto de você E você atira E ele tem que ficar bem perto Tá galera Então você é Atira Ele cai Dá uma desmaiada Igual ele fez ali agora E Tchau Tchau, tchau.